Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com sentir Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados e parecemos namorados A aliança virou em frente do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija em minha boca Estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consigo me prender Estranho, você me beija em minha boca Estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consigo me prender Onde que eu desconheci você? Onde que eu desconheci você? Estranho Estranho Amém